Primeiro dia da janela de transferências e ele, Sérgio Ramos, já chegou para reforçar a defesa do nosso time. No entanto, como vocês estão ligados, cara, eu tenho uma oferta muito boa para liberar o Cristiano Ronaldo, que tem um salário altíssimo, o mais alto, é claro, da Premier League, 57 milhões e ele vai para o Wolverhampton, mas não, né? Comenta aí o que vocês acham sobre uma possível venda do robozão, será que seria uma boa? Galera, pede sempre para olhar aqui, mano, os jogadores da base. Temos o Harrington, 70, mas temos o Murillo, 73. Possivelmente é um cara que regenerou. E que isso, velho? Ele tem 27 anos de idade. Ele está na base com 27, está de sacanagem, né? Sendo sincero com vocês e lendo todos os comentários do último vídeo, a gente vai dar uma pensada boa em quem deve ser vendido e quem não deve, né? Uma coisa é vender aí os goleiros, os zagueiros, né? A gente tem três opções. Em relação ao goleiro, cara, temos só o De Gea. O cara que eu renovei lá, ele está por empréstimo, então ele não vem. A gente precisa urgentemente de um novo goleiro. E o que vocês mais pedem é o Buffon, mano. Por ser um cara extremamente veterano, já com 44 anos de idade, ele tem um salário baixo, mano. E o valor dele é mais baixo ainda. Um milhão de euros dá pra gente contratar de boa e não vai interferir no nosso orçamento. Porém, ele não quer vir, mas está de boa. A gente dá um milhão e seiscentos negociando direto com ele. Podemos até dar um salário alto porque é uma questão de marketing. E o Buffon, é claro, é um cara que sempre quis vencer uma Champions League. Quem sabe ele vença aí no seu último ano de profissional, possivelmente, né? Ele provavelmente vai encerrar a carreira na próxima temporada. A gente vai gastar uma grana ali porque eu acho que vale a pena. O Buffon tem muita experiência. O De Gea atrapalha às vezes, né? Dá algumas falhas bizonhas. E o Buffon ainda tem 80 de over pra um goleiro de 44 anos. Cara, seria maneiro ter ele aí e conquistar a Champions que ele sempre sonhou na vida e nunca conseguiu. Sobre os outros zagueiros aí que a gente tem, mano, como eu disse, a gente vai colocar eles na lista. Os reservas estão na lista de transferência e o que tiver a melhor oferta aí, a gente vai dispensar. No mínimo, um tem que ir embora, já que a gente contratou o Sérgio Ramos. E está aí o time em terceira posição pra encarar agora o Leicester City e tentar subir na tabela, somar muitos pontos. Mas temos o Vambi Saka, seta pra baixo. Então vamos de Diogo. Diogo 81 vai pro jogo e eu acho que não tem mais ninguém, né? O Antony mesmo, seta pra baixo. Ah, deixa o Antony no banco. A gente começa com o Sancho. Bora lá então começar os jogos do episódio de hoje. Já fortalece o trampo, tá? Manda sério, eu sei que tá, seu vacilão. Detona aí o botão do like, se inscreve aqui embaixo se é novo, ativa o sininho. Me siga lá no Instagram, vai. Muita gente não me segue e acaba perdendo o que aconteceu lá em off, que eu sempre conto no Instagram. Então segue lá pra você não ficar moscando se uma série terminar ou algo do tipo. E outro detalhe, me siga também no canal secundário. Geração Gamer 2 tem uma série de DLS 22. Já no episódio 60, eu acho, mano. Tá emocionante demais. A gente já tá quase chegando na divisão Elite. Aliás, Elite a gente já tá, né? A divisão lendária. Já Sérgio Ramos tomando conta da defesa aí com a número 4. Ele toma a bola, toca pro Papai Cris. Dele pro Rashford. Já tenta... Nossa, atravessou, hein? Atravessou o maluco ali o Rashford. Lisinho, lisinho. Bola pro Bruno Fernandes. Soltou a bomba. Passa perto demais. Que lance do Rashford. Olha só. A gente deu uma meia lua ali. O cara tentou parar na falta. Não conseguiu. Chegada a bola. Cruzada, De Gea. Vai firme. Sai o goleirão ali. Cristiano Ronaldo. Para pro De Jong. Vamos chegar. Vamos lá, cara. Vamos. Vai time. Vai na boa. Aí complica. Eita, olha o cruzamento. Tem um topo cima. De Gea ligadaço. Cristiano Ronaldo retoma essa posse de bola aí pro Manchester. Vai encarar a marcação. Ficou difícil pra ele. Mas Sabela, o Rashford devolve pro Papai Cris. Carrinho só na bola. Complicou, hein? Tem bola pro Daka. Bateu. Spalmou, De Gea. Aí o Daka pegou. Bateu. De Gea sensacional. Vem o contra-ataque agora pro United. Bola no Sancho. Chega aí o Cristiano Ronaldo. Chamou de tabela. Ficou marcado. Ah, velho. Nem tá dando a liga. Tá faltando o Anthony nesse time. Daka. Tablo com o Pérez. Recebeu na frente. Isolou. Isolou. Esse canteio aí. Bruno Fernandes na bola. Parado. Olhou pra área. Cruzamento pro Sancho. Brigou. Vai de bicicleta. Meia bike ali. Seria um golaço. Sincerão, né, velho. O Sancho briga. Ele se esforça. Mas não dá, né, cara. Tendo o Anthony no time, a gente tem que colocar o cara. E vamos meter quatro atacantes. O Elanga tá doidinho pra jogar? Vamos botar o Rashford no banco? Não. Ele tá jogando bem também. Então vamos sacar o Bruno Guimarães, que tá mais morto aí no time. E deixa o Anthony Elanga ali, ao lado do Cristiano. Mas o moleque tem a chance de jogar com o ídolo. Porém, ele joga melhor que o 75, né, na ponta esquerda. Aí a gente deixa o Rashford como centro. Avante 81, ao lado do Cristiano. É uma formação extremamente ofensiva. E vamos ver se vai dar certo. Bola rolando, hein. Agora com o Anthony no time, a situação pode melhorar. O Rashford já limpa a jogada. Tá jogando bem o nosso camisa 10. Traz ela pra beirada. Chama o Elanga. Nossa, a tabelinha já funcionou bem demais. Aí o Anthony Elanga. Bola pro Anthony. Bate, goleiro. Tava não, hein. Essa bola tinha endereço. Sérgio Ramos com o Luke Shaw. Ele traz. Traz aí pro Rashford. Olha o Elanga. Nossa, meteu uma bola por cima de Letras. Se passasse, seria lindo. Bota no De Jong. Esticou ela pro Bruno Fernandes. Aí o Anthony. Saiu da área pra aparecer de fora. Pra dar essa finalização torta demais. Anthony, recebe essa aqui e vem junto, mano. Falta aproximação ali na beirada. Ele trabalha então no meio. De Jong e Aubameyang. Entrou agora. Tá sequindo o jogo. Passou triscando a trave. Aí atua, Sérgio Ramos. Já toma conta realmente da defesa melhor e muito o nosso sistema defensivo. De Jong disparou. Já viu o Aubameyang. Tem Cristiano Ronaldo pra tabelar. Vamos esticar ela no Elanga. Anthony Elanga. Devolveu pro Aubameyang. E vai pintar o gol. O goleiro Schmeichel sai no abafo. Saiu Mendy. Dominou dentro da área. Tenta no abafo. Diogo toma. Vamos lá, vamos lá. Manchecer. Anthony. Bola pro Cristiano. Aubameyang tá pedindo. Olha quem passou. Anthony Elanga. Na cara do goleiro. É agora, é agora, é agora. Soltou a bomba em cima dele. Volta no Anthony. Domina. Ainda tem pressão. Tem passagem boa no Cristiano. Gol. Gol. Do Manchester United. CR7. Bota lá dentro. Na bola que sobra com o Anthony. Ele toca no Elanga. Ele dá o tapa. O Anthony faz o corta-luz. E o Cristiano livre. Só empurra pro fundo da rede. Manchester. Novamente decidindo o jogo nos minutos finais. Com o Papai Cris voltando a marcar. Não sei se vai dar tempo, mas vamos tirar o Cristiano Ronaldo. A gente bota o McTominay pra reforçar agora o nosso meio campo. É nossa. Toma conta aí, time. De Jong. Tapa no Bruno Fernandes. Olha o Aubameyang pedindo. Mas o tapa é no Elanga. Passou na boa. Luke Shaw. Já cansadaço. Volta no Elanga. Bruno Fernandes tá livre. Ninguém marcou ele. O Anthony tá sozinho de novo também. Gol do Manchester United. Anthony entrou no segundo tempo pra fazer o segundo do Manchester. E acabar com a palhaçada, mano. Os Diabos Vermelhos vencem mais uma na Premier League. E é isso, ó. Cristiano aos 87 e Anthony aos 94. Inclusive eleita aí o melhor em campo. Já que o Cristiano saiu, né, mano? Uma grande vitória e a gente segue secando. O Manchester City venceu o Southampton por 1x0. Mas o líder Chelsea venceu o Wolverhampton por 2x0. Os dois da nossa frente também somam 3 pontos. Voltando pra nossa janelinha abusada de transferências. Oh, Rui. Ele não quis vir, mano. O jogador recusou nossa oferta por ter dúvidas sobre as chances que teria de entrar em campo. Ah, cara, o Buffon não quer que ele tá com medo. Mano, o Buffon vai ter muitos jogos pra jogar se a gente conseguir contratar ele. Vamos tentar de novo. Cara, e temos até o Ibrahimovic aqui nas negociações aí. Mas vamos lá com o Buffon primeiro. Vamos dar 1.600, caras. E, é, o resto é direto, né? O Parma, o time dele, aliás, não tá dificultando nada. O negócio é direto com o Buffon. Vamos dar um salário, então, maior agora. 5.200 e vamos dar mais bônus de atuação, de vitória e aquela cláusula de não tomar gols. Galera também sempre pede o Ibrahimovic, né, mano? Olha só, a gente tem agora salário pra ele e temos a multa recisória pra pagar. Vamos ver o que dá, né? Vamos mandar uma oferta? 5.951 e a gente dá bem bônus de atuação, de gol e de vitória. Porque, mano, Ibrahimovic tá veterano? Tá. Mas vende muita camisa. A gente tem que pensar na parte orçamentária do time. Olha, as negociações com o Buffon estão indo muito bem. Mas acho que podemos fazer com que ele concorde com o contrato mais favorável. Não, véi. A gente pode dar esse contrato e depois já tentar meter depois na próxima janela um outro contrato, renovando pra mais um ano e abaixando o salário dele. Cara, sobre o Ibrahimovic, ele tá pedindo só mais um pouquinho, ó. Quase nada a mais de salário pra gente fechar com ele. Seria bem interessante também na questão de marketing. Mas o Buffon aceitou, cara. E pediu mais salário. Caramba! O salário que ele pediu, a gente não tem a grana, né? Então vamos tentar renegociar, abaixar mais um pouquinho. Cara, ô Buffon, ajuda eu aí, mano. 5,300. Vou te dar mais bônus de atuação, de rescisão e de vitória. Agora tu topa. Não é possível. Sobre o Ibrahimovic, vamos aguardar, né? A gente pode até tentar renegociar. Vamos ver se dá pra abaixar um pouquinho esse salário dele. Se... Ah, não, véi. Aí vai... É, vamos deixar do jeito que tá. E depois a gente tenta fechar se sobrar grana. Agora é a terceira fase da FA Cup. Tá ligado que o time vai 100% que a gente quer conquistar tudo, mano. Vamos botar só alguém que tiver seta pra baixo. No caso ali, o De Jong vai o Fred em campo. Eu vou dar uma chance também, né? Pro Van de Beek. Ele tá seta pra cima. E, cara, o Sancho tá pedindo vaga de novo, né? Seta pra cima. Só que o Anthony não, né? Deixa o Sancho pro segundo tempo. Eu vou é colocar o Aubameyang no lugar do Rashford. Seta pra baixo. Deixa ele ali no banco. Esse é o time. E temos a volta do Alex Telles, como eu falei. Bom, vamos então, rapaziada. Jogo único. Sim, o Batata tem prorrogação e disputa de pênaltis. Van de Beek. Bola pro Cristiano. Abriu ali no Aubameyang. Do jeito que ele gosta. Na velocidade. Já limpa a jogada. Traz pro meio. Van de Beek pode chutar. Ficou marcado. Toca no Bruno Guimarães. Bate em cima. Fred. Aí no Alex Telles. Vamos lá, brasileiros. Tabelam. Boa. Alex Telles de novo. No Cristiano. Pra fora. Van de Beek. Aí Cristiano Ronaldo fazendo o pivô. Trabalhou ela no Anthony. Limpou dois. Anthony lisinho, lisinho. Daquele jeitinho. Vamos botar velocidade. Não, mano. Marcação tá em cima dele. Traz ela pro meio. Olha mais atrás Bruno Guimarães. Devolve no Fred aí os brasileiros jogando junto. Vai bola pro Van de Beek. Prepara pra chutar. Foi desarmado por trás. Dois marcando. Olha o Anthony recuperando. Van de Beek, aliás. Invade a área. Chegou pra fazer o gol. Rolou pro Cristiano. Gol do Manchester United. Aos 58. Balança, balança, balança. Rede do adversário CR7. Van de Beek e Bruno Guimarães chegaram ali. Fizeram um sanduíche do marcador. Recuperou, mano. Na bola. E balança a rede. Dominaram. Vão tentar o giro ali. Travado. Vai sobrar com a gente, hein. Olha o Bameyang. Vamos disparar. Alex Telles. Acelera ali. Bota turbo nesses pés. Alex Telles. Vamos, vamos time. Vamos time. Adianta essa bola. Corre, corre. Ninguém marca. O Alex Telles vai chegar dentro do gol. Rolou pro Fred. Ah, cara. Pegou no contrapé do Fred. Van de Beek. Dominou. Tesoura. Mas na bola. Dá sequência. E vai sobrar pro maluco. Aí complica. Vamos marcação. Boa. Fred. Alex Telles. Fred de novo. Vai tá belando os brazucas. Alex Telles recebe. Já vem jogando muito. O Bameyang tá solto na ponta. Pediu receber o Alba. O Bameyang. Errou o alvo. Na hora da gente botar alguém mais descansado, né, cara? Vamos dar uma mexida boa aí. Pelo menos tirar os titulares. Vamos meter o Sancho na direita. No lugar do Anthony Rashford. Vai jogar não. Deixa o Elanga no lugar do Alba. Mejang. Ou melhor, vamos tirar o Cristiano Ronaldo, né? Deixa o Alba. Mejang aí de centroavante quietinho. E o CR7 descansa. Fred. Coloca ali o tapa no Van de Bic. Dominou. Tocou no Elanga. Apareceu o Alba. Mejang. Olha o Van de Bic. Era pra ele. A ideia era boa demais, mas a execução foi ruim. Fred desarma. Segue o lance. Bruno Guimarães não chega. E vai de novo, cara. Olha como o time do Crystal Palace tá todo no ataque. Eles tão indo pro tudo. Nada. Dejeia. Salva o Manchester. Tira a defesa. Volta com os caras de novo. Van de Bic caiu. Saiu catando o Cavaco. Vantagem pra eles. Não teve. Juiz volta, mano. Quase 45 minutos. Bola parada pro Crystal Palace ter a chance do empate. E é o Mili Voschevich. Sei lá do que. Bateu forte. Barreira abriu, mano. Barreira abriu, velho. Amagou demais a nossa barreira. Olha só. Os malucos abriram ali literalmente pra fazer o gol. Tá de brincadeira comigo. Olha só. Olha essa câmera. Barreira com... Ah, mano. Não dá não, ó. Ó, ó. Olha a barreira. Olha a barreira. Que isso. O Bruno Guimarães abaixou. O Bruno Guimarães não pode jogar nesse time. Depois dessa, cara, ele vai ter que virar reserva. Olha o que ele fez. Ele abaixou pra bola passar. Ai, matou o De Gea, ó. A partida que tava ganha. Agora ficou dramática. Eles empatam. Mas a gente já vem com o Sancho. Vai pra dentro dele. Sancho limpou ligeirinho. Daquele jeitinho pro Elanga. Bola de calcanhar. Alba Meyang perdeu. Perdeu o Alba Meyang. Olha a sorte dele que ele tava impedido, mano. Porque se ele perdesse e não tivesse impedido, aí ficava difícil a situação dele. Aí pode ser aquela bobeira, né? A bobeira que eu dei de tirar o Cristiano Ronaldo decisivo demais. Mas vamos botar agora, mano, dois meias atacantes ou o Rashford. Vamos colocar, cara, dois meias atacantes. Vai lá o Bruno Fernandes. A gente saca o Fred que tá morto em campo. Tá jogando nada o Fred. Vai Bruno Fernandes e o Van de Beek. E já que a gente tá fazendo isso, né? Vamos colocar o McTominay que é melhor marcador que o Bruno Guimarães e tá 100% fisicamente. Essas são as alterações e vamos lá pro segundo tempo. Mas tem um detalhe ainda, velho. Eu deixei a abraçadeira com o Elanga, tá doido? Vamos deixar ela com o Alba Meyang. Tudo ou nada, eles estão seta totalmente pra cima. A gente também vai. Vamos todo mundo atacar e que se dane a defesa. Já tem bola pro Sancho. Invadiu a área, ganhou, vai Sancho. Cruzamento, Van de Beek furou. Volta aí com o Crystal Palace. Balão pra frente, Vambi saca, tira. Recupera a defesa, o Sérgio Ramos tá de atacante nesse time, hein? Tá lá na frente o Sérgio Ramos. Tem bola lançada aí, não deixa, Varane. Boa, boa, Bissaca. Recupera. Sai na boa, mano. De pé em pé. Já abre jogo no Elanga. Assim, time. Joga bonito. Joga maneiro. Vai Alba Meyang. Apareceu o Sancho pra fazer de cobertura. Preparou o goleiro. Tirou dos nossos pés. Impressionante, velho. Com os dois times assim, o jogo fica emocionante e lindo de se ver. Vamos lá, mais um ataque. Livre o Sancho. Não tem marcadores pra ele. Chegou, rolou pro Sérgio Ramos. Bola não chega, volta no McTominay. Experimenta. Carimba no travessão, no rebote. Alba Meyang. Gol do Manchester United. Vai pra galera, Alba. É gol do United. Voltamos a ficar na frente. Olha essa patada, patada que o McTominay mandou. Bola quicou na linha ali, depois de bater no travessão. E ela sobra pro Alba Meyang. Olha, já tem o Bruno Fernandes tomando essa bola, esticando no Sancho. Tá com muito fôlego. Alba Meyang perde ali atrás, já sem fôlego. E ele domina, tenta o passe ramo feio. Vai dar bola pro Crystal Palace. McTominay, marcando como nunca. Chega ali, mais 0-2. Bola por cima, tira a zaga. Volta de novo. Crystal Palace, lançamento, posição legal. Olha o De Gea, a gente saiu no momento exato. E vamos pra matar. Alba Meyang impedido. Todo mundo do Crystal Palace lá na nossa defesa. Aí tiramos de boa, agora é pra matar. Agora é pra acabar com o jogo. Vamos lá, Alba Meyang. Na velocidade apareceu o Sérgio Ramos. Oh, Sérgio Ramos quase toca nela. Batida por cima ali, Alex Telles escora. Vamos ganhar a Varane. Boa no Bruno Fernandes. Vai ter mais uma ligação de ataque. Agora é tua, Sancho. É pra matar. É pra acabar, Sancho. Limpou, rolou no Alba Meyang. Perdeu o Sérgio Ramos. Tenta o passe. O Alba Meyang tá gostando de perder gol. Ele tá gostando de muito. Vai dar essa bola pro Crystal Palace. Não, tem tempo. Fim de jogo. Fim de jogo, véi. Tanto pro nosso time aí, tanto pro nosso time quanto pra eles. Opa, Maguire. Quase 50 milhões. Mas a oferta do Everton tá vendido, né? O jogador mais questionado da nossa série. Tanto aqui quanto da vida real. A gente agora tem muita grana, tanto em salário quanto em orçamento. E temos oferta pelo Van de Bic. Mas não, né? Van de Bic tá de boa. Segue aí no nosso time. Monte Rei? Não agora. Fica quieto aí. E empréstimo, hein? Antony Elanga. Do jeito que a gente queria emprestar o moleque lá pro futebol português. Pro time do Porto. E a gente ainda ganha 7 milhões de euros. Cara, ele volta daqui um ano. Vai voltar monstrão. Eu espero. Vamos aguardar. Depois dessas negociações, olha só o que temos, hein? Buffon, mano. Buffon tá pedindo mais um pouquinho. É aquele esquema. Vamos aceitar. A gente vai contratar um grande goleiro. Um cara experiente aí pra essa Liga dos Campeões. E o objetivo, pra ser sincero, é conquistar a primeira Libertadores. Primeira Champions da vida dele. Ele que sempre lutou por isso. E nunca conseguiu, infelizmente. Agora a gente não tem ainda o salário pedido pelo Ibrahimovic. Vamos aguardar. Vamos juntar mais uma grana. Quem sabe a gente traz o Ibra e vende um outro atacante do nosso time. E o Buffon já chegou, rapaziada. Vamos colocar ele ali pra começar esse jogo. Vamos dar uma chance pra ele. E tá aí, mano. A lenda viva do futebol mundial. Cara, pensando bem aqui no nosso sistema ofensivo. Se a gente vender, no caso, contratar o Ibrahimovic. Ele pode ser o reserva imediato do Cristiano Ronaldo. E a gente deixa o Aubameyang sendo reserva do Rashford. Já que ele é muito veloz, né, mano? E joga melhor pelas pontas do que como centroavante. Pelo menos aqui na nossa série. E o Buffon merece usar número 1, né? Com todo respeito ao De Gea. Mas esse aqui é o melhor goleiro da história do futebol mundial. A lenda viva que até hoje tá atuando aí. Bora lá, então, rapaziada. Debaixo de chuva contra o Brentford. Mais um jogo da Premier League. Na busca pela liderança e chegar cada vez mais próximo dos líderes. Chama aí pra uma bola curta, hein? Vamos lá, Bruno Fernandes. Bola no Bissaka. Olhou. Bruno Guimarães. Vai bater pro gol. Recupera. É no De Jong. Batida em cima. Cristiano. Recupera a posse de bola pro United. Aí com o Rashford. Linha de fundo não dá, né? Marcação tá mordendo. Tem chegada do Brentford. Bola na área. Tirou a defesa. A sobra tá com eles. Boa, Bruno Fernandes. Vamos acelerar que é contra-ataque do United. Cristiano Ronaldo pedindo. Quem vem com ele? Vamos lá no Rashford. Abertura pela esquerda. Ele domina. Vamos. Aparece esse time. Aparece. Os caras tão se escondendo. Os caras se escondem. E complicou ali. E olha a jogada, Red. Gol do Brentford. A gente marcou mal, véi. Saímos errado ali. Olha só. Barani comeu o moço. Que o Sérgio Ramos tentou ajudar. Mas aí teve que sair do marcador, né? Tem bola pro Bissaka. Ele traz ali. Vamos pro empate. Vamos lá. Rolou por baixo. Sobrou. Perdeu, Bruno Fernandes. Não pode, véi. Não pode perder um gol desse. O Guimarães. Solta ela no Cristiano. Vamos lá. Aparece o De Jong. Olha o Rashford sozinho. Recebeu. Ah, véi. Não acredito. Ele dominou a bola e do nada a bola ficou pra trás. Bateu na mão dele ainda. Bisonho isso, véi. Bisonho. Isso é roubo. É a Konami que faz isso nesse nível lenda pra atrapalhar as nossas jogadas. Não existe. Nunca que um cara da qualidade que ele tem faria um lance desse. A gente não vai ter outra situação, cara. Segundo tempo vai ser meter o louco. O Sancho e o Aubameyang estão seta pra cima. Mas o Sancho tá 100%. Então vamos sacar o Bruno Guimarães. Vai lá o Sancho no ataque. Domina Sancho. Toca no Bruno Fernandes. E o United muito mais ofensivo no segundo tempo. Olha o Antony. Caraca, véi. Quase, quase. Bola sobra no Bissaka. De Jong tá ali, mas ele estica no Bruno Fernandes. Vamos. Aparece o Bissaka. Toma essa de volta. Antony tá marcado. O De Jong tá livre. Recebe aí. Vamos. Tabela. Boa, 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 Alex Telles. O Rashford tá passando. Alex Telles não. O Brentford vai ficar numa retranca danada. E é por isso que o Sérgio Ramos já tá ali no ataque também. Vai Sérgio Ramos. Vai Sérgio Ramos. Espalma o goleiro. Quase. O gol do empate. Volta no Antony. Dele pro De Jong. Vai carimbar. Da Lille. Retir. Gol do Manchester United. Frank De Jong. É o nome da fera. Sérgio Ramos no ataque. Já volta a pressão, mano. O Brentford não segura o mini-missile aleatório do De Jong. Bruno Fernandes ali já cobra a falta pro De Jong. Tá marcado. Mas tem o Bruno Fernandes. Então vai num dois. Que bola pro Sancho. Volta de novo. É nossa, Varane. Acalma ela aí. Bota no chão. Trabalha com Alex Telles. Chama mais um no ataque. Vamos, De Jong. Quem passa, todo mundo marcado. De Jong faz o giro. Ninguém aparece. Agora sim, Alex Telles. O Rashford tá livre. Aí sim, pai. Devolve. Na boa. Pra chegar chutando. Ele já fez um gol dali. Mas ficou marcado. Ó, véi. Vamos lá. Bruno Fernandes na bola. Segue o lance pro United. Aí o Sérgio Ramos perde. Bola lançada pro Toney. Olha o Toney chegando. Vamos lá, vamos lá. A Buffon não chega. A gente arriscou, né, cara? A gente abriu o time pra tentar o gol da virada. Acabamos tomando o segundo gol. Vai já, já. Assim que essa bola sair, moleque. A gente vai meter o louco duas vezes. Isso porque o Aubameyang vai no lugar do Varane. A gente já venceu um jogo aí no início da série desse jeito. Vão ser seis atacantes. Porque o Sérgio Ramos tá lá na frente. E o Aubameyang também vai lá pra frente. Na super retranca, o Brentford vai segurando uma vitória interessantíssima, histórica pra eles. Aqui a gente vem. A gente acredita ainda. Antony na área. Não, véi. Aí bola pro Sancho. Tocou no Bruno Fernandes. Ah, o Bruno Fernandes. Mano do céu. Outro gol que ele me perde. Vamos lá. Segue todo mundo no ataque. Olha aí o Aubameyang já em campo. Apareceu o Antony. Bola com ele. Devolveu. É no Sancho. Olha o Alba deixando pro Cristiano. Domina. Bater. Que isso? Que isso, goleiro? A gente fez tudo certo. Mas o Ryan defende. Todo mundo ali no abafa. Mas, cara, vamos tentar sair um pouco desse time, né? O time do Brentford tem que sair da área pra gente achar espaço. Aí tem bola no Bruno Fernandes. Já taca Lepau ali no De Jong. Dele pro Alex Telles. Ah, véi. Tá todo mundo na defesa. A bola não passa. Boa. De Jong recupera. Tentou o passe no Cristiano. Cristiano Ronaldo. Calcanharzinho no Bruno Fernandes. Escanteio. Mais um. E agora é mais louco que nunca. Até o nosso goleiro tá na área, mano. Impressionante. Olha o tanto. Todo mundo na área. E a bola pro Sancho. Pra fora, Sancho. Acaba o jogo, mano. É, eu arrisquei. Eu acabei de desorganizar o time todo pra gente meter ali a virada. Acabamos tomando o segundo gol. Mas é isso. Tropeçaço pra cima do Brentford. Tamo junto e até a próxima. Confiram os dois vídeos da tela. Continuem assistindo Geração Gamer. E é nóis.